Música 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 Uma hora de estandar Perguntou bastante o que eu quero Só de maravão, eu quero o meu Enquanto a guarda, eu sou um juiz, eu quero o meu Abre-te e a guarda, eu sou só de ser do meu Entendido. Uma hora de lindar a sua mãe A morte já não começou a ser feijos vulneráveis Tão ganhada a escada, não era o meu papo Assim como o discurso era pra mão de um chão Não levava a terra, não levava a terra Não levava a terra, não levava a terra Não levava a terra, não levava a terra Pois o mal é desviar E nem o povo perderá Nem o povo perderá E nem o povo perderá O povo perderá E nem o povo perderá E nem o povo perderá E nem o povo perderá Valeu Palmos O que é isso? 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 É isso aí, é isso aí. Estão gostando? Essa música a gente gostaria de dedicar pro Rafa, baixista da Abyss, porque a gente não pôde estar aqui. Espero que ele esteja se recuperando logo. Descansa em paz, Bruno. Está descansando em paz. Não é que ele morreu. Essa é a incisão imperfeita. Não é que ele morreu. Não é que ele morreu. E se não para o que é que ele morreu. Com certeza que a gente não pede ao morso e nadaライkke. Não é que ele morreu com nada de mim. De uma célula, de um velho, de um velho, de um olhar E fiz um som de uma vida Meu corpo já não sente mais dor Música De um lugar e saibente De um beijo do outro eu sempre Por isso é uma beleza Toda a noite eu me surra Vou entrar no seu monte Com o meu irmão que se encerrou E é pra que esse domandei Esse é o meu Que é seu Vamos tomar com a minha filha De um lugar com a minha caridade De um lugar com a minha caridade De um lugar com a minha filha De um lugar com a minha filha Meu corpo já não sente mais dor Vamos tomar com a minha filha De um lugar 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 com a minha filha Música 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 Música